Então aqui uma história pra vocês. Cá estou eu editando meu vídeo e eu ouço um pá 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 aqui embaixo, né? Claro que o Andrew tá aqui embaixo sozinho, as crianças estão dormindo. Senta que lá vem a história. Aí eu venho aqui embaixo e olha quem tá aqui esperando. Olha o que esse cara fez. Ele já começou a tirar as paredes do basement, do porão. Olha o que ele fez, ele abriu ali. É muito agoniado. Olha só o tanto de coisa que ele tirou. Deixa eu mostrar, amor. Você tá bem na frente? Ah, sim. Tirou essas... Porque as paredes aqui são feitas de queijo, gesso cartonado e madeira, né? Então é muito fácil levantar uma parede. É muito rápido e um dia você faz. E aí eu tô vendo essa cena aqui, ó, do nosso porão sem paredes. Eu vou mostrar pra vocês como ficou aqui. Essa parte aqui é o depósito que a gente tem, né? Onde a gente guarda as coisas extras de cozinha, tal, tal, tal. Eu vou tirar tudo daqui ainda pro rapaz demolir essa área também. E hoje, Andrew tirou essa parte aqui que era um armário. Onde a gente colocava os nossos casacos, malas, essas coisas. Não sei se vocês lembram, mas quem não lembra vai no vídeo Tour do Porão. Eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês assistirem. É, vou mostrar pra vocês... Vocês vão ver o Tour do Porão antigo como era. Mas aqui era um armário. A gente deixava as nossas roupas, malas e outras coisas. E agora tá super claro. Olha só, mudou totalmente a... Né? Tipo, deu um... Sei lá, um ar assim mais limpo, mais claro. Sei lá. Porque abriu essa parede. E aqui atrás... Olha, tem coisas penduradas aqui de elétricos. Aqui atrás tem essas estantes que tem coisas também aí, né? Caixa com biquíni, mala aqui embaixo. Então, quando essa parte aqui sair, que essa parte aqui é o armáriozinho, o depósito que a gente tá aguardando as coisas. Então, ele não vai existir mais. E toda essa área aqui, onde eu tô pisando mais a área do depósitozinho, vai ser o quarto de hóspedes. A gente vai mudar o quarto de hóspedes de lado. Ao invés de ser naquela sala da lareira, que era lá, vai ser nessa área toda aqui, ó. Vai ser essa área aqui, porque aqui tem uma janela. Então, é muito mais conveniente ter um quarto claro com janela. E vai ter um armário pequenininho lá atrás. E é mais perto também. Quer dizer, não faz diferença de distância, mas é bem na frente do banheiro, né? Vai ser o banheiro aqui. Quarto de hóspedes aqui. E a gente vai trazer a parede um pouco mais pra frente. Pra dar um pouco mais de espaço. Vocês vão ver depois, mais tarde. Eu fico falando porque eu fico empolgada. Porque eu já sei como é que vai ser o layout. Mas eu só queria mostrar pra vocês as peripécias de seu Andrew. Já derrubando as paredes aqui do porão. Gente, na mesma noite, só tipo uma hora depois, já tem mais coisa aqui. É, retirada, né? Já tem uma parede aqui. As coisas dentro desse armário já foram também. Eu nem sei se a gente já tinha tirado, né, gente? Acho que eu vou fazer o vlog ou não me lembro. Acho que não, não tinha tirado ainda. Mas olha como já tá. A escada tá aqui. E, pra vocês terem uma ideia, a escada aqui. E quando você desce, tem essa área aqui. E isso aqui a gente ainda vai tirar, né? A estrutura a gente vai deixar pro rapaz que vem fazer toda a construção tirar sozinho. Mas olha só o tanto de coisa que o Andrew tirou sozinho. E isso ele tirou, mesmo vindo o rapaz fazer, porque economiza tempo, economiza dinheiro, né? Porque a pessoa vem fazer o serviço e eles cobram por hora. Então, como o Andrew sabe fazer essas coisas, ele já adiantou bastante o serviço. O pessoal do carpete que limpou aqui tirou todo aquele carpete. Isso já foi um adiantamento de serviço. Já vai ficar mais barata a reforma por causa dessas coisas. Então, a gente tá super empolgado. Vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos. Então, o progresso, o que o Andrew fez hoje foi tirar aquelas, aquelas, tipo... As vigas. É, tipo as vigas, né? De madeira que estavam aqui. Que era um closet. Onde a gente colocava o depósitozinho. E aqui, olha o que ele fez. Ele tirou essa parede que a gente queria tirar. Aqui é a porta, né? Do quarto. Então, ele tirou essa parede. Isso aqui tudo vai ficar aberto. E uma parte aqui da escada vai abrir também. Então, quando você vai descendo a escada, dá pra ver a sala, né? Dá pra ver o lado de lá. E essa parte aqui tudo vai ficar aberta. Hoje, Andrew comprou umas madeiras aqui pra fazer umas estantes, mais estantes de depósito. Pra colocar aqui no fundo. Vocês lembram dessa área aqui que eu tinha essa parede? Essa parede aqui, desse lado. E a gente tirou ela daqui, tirou aquela mesa que tinha aqui. Não sei se vocês se lembram disso, mas se vocês não lembram, eu tenho tudo, porão, pra vocês assistirem. E a gente tirou tudo daqui desse lado. E ele vai colocar mais estantes desse tipo aqui, ó. Essas estantes de depósito. Vai colocar nessa parede aqui, pra gente acomodar as coisas que estavam nos depósitos dali, né? Que agora vai virar quarto, então. Agora a gente tá com falta de espaço pra colocar as coisas. Então, ele vai fazer as estantes. A gente vai comprar mais contêineros desses de plástico. E vai acomodar todas as coisinhas extras que a gente tem de cozinha, que estão aqui nessas duas estantes. A gente não deixa essas estantes aqui, porque a gente vai providenciar outro lugar pra elas. Mas tem muita coisinha, assim, que a gente não tá usando agora. Coisas de cozinha mesmo, né? Que a gente usa bem raramente. Tipo, pipoqueira. Isso aqui de fazer suco de laranja, que quase a gente não usa. Essa panela wok, né? Tipo, tem coisas, assim, que a gente não usa muito. E aí vai ficar tudo aqui acomodado. E as coisas que estavam aqui nessa parede, que eram coisas mais, assim, de artes manuais, de trabalho com criança e tal. Eu coloquei nesse lugar aqui que a gente já tinha. Esse armáriozinho aqui já tava aqui. E a gente só fez agora utilizar ele. Limpou ele todo. E aí fez a... Só fez utilizar ele, né? Colocou tudo que é de construção embaixo. Aqui tem as tintas. Ali tem os azulejos antigos da casa. Que, se a gente precisar no futuro, já tem aqui. E aqui a gente acomodou algumas coisas e ainda não terminou, né? A gente tá no processo de organizar tudo ainda. É um processo longo. Aqui atrás eu coloquei aquele porta-sapato, que eu tô guardando coisinhas, tipo... Coisas pequenas, que a gente só tem um pouquinho de cada. Cada um vai num bolso diferente, ó. Tesoura de criança vai no bolso. Colo de glita vai em outro bolso. Então, essas coisinhas pequenininhas, que eu não quero colocar em caixa, vão aqui. E aí eu comprei mais caixas dessas de um dólar. Lá no Walmart vende elas de um dólar. Bem melhor qualidade do que as da loja de um dólar mesmo, né? A qualidade é muito melhor. E o preço é o mesmo. E a gente acomodou elas aqui. E aqui tem coisas maiores, né? Por exemplo, essa caixa aqui é só de lâmpadas. Todas as lâmpadas da casa a gente coloca aqui dentro. Então, quando você estiver precisando de uma lâmpada em qualquer lugar da casa, vem nessa caixa e vai achar alguma lâmpada, né? Aqui, por exemplo, são as baterias. As pilhas. Tá faltando pilha aqui, mas a gente coloca todas as pilhas aqui. Então, quando a gente compra pilha nova, vem pra cá. Então, a gente tá organizando desse jeito as coisas maiores. E foi ótimo fazer a utilização desse lado aqui, né? Que a gente já tinha. Tem muita coisa vazia, né? Caixas vazias, mas a gente vai precisar também porque a gente vai mudar o escritório pra cá. E vamos precisar de espaço pra colocar as coisas do escritório. Papelada. Vai ser uma coisa, uma maravilha. Organizar papelada é a coisa que eu mais detesto. Mas é isso. Por enquanto, estamos aqui nesse processo. Ainda tem esse lado todo pra organizar. Ainda tem essas roupas aqui pra ver o que a gente vai fazer. Mas é assim. Estamos caminhando pra frente. Daqui a pouquinho... Daqui a pouquinho não. Ainda hoje, eu acho que ainda termina isso aqui. Essas estantes. Entre o pai dele trazendo um monte de tralho lá debaixo pra jogar lá no lixão. Olha a dificuldade pra subir a escada com essas coisas. Olha o tanto de coisa que saiu desse porão. Isso aqui já é a segunda viagem deles, né? Hoje, porque já teve outra viagem outro dia. O Pedro já levou coisas de lá debaixo. Olha os sacrifícios. Oh, meu Deus. Eu não acredito que você está filmando. Claro. Isso tem que ser documentado. 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 Isso é um trabalho. Isso foi o que o Andrew estava levando lá pro caminhão. Foi o teto que a gente tirou. Era tudo desse material aqui, ó. Está parecendo um gesso. E o Andrew tirou tudo. Opa, olha tudo do light. Andrew tirou tudo sozinho, gente. Sozinho. Ele arrancou o teto praticamente. Olha aqui, ó. Está tudo aqui no chão. E agora ele está levando as coisas lá. E o rapaz que a gente contratou... Andrew está fazendo tudo isso porque isso é a parte da demolição. Então, ele tem condição de fazer porque ele sabe, né? É tipo... É só arrancar as coisas do lugar. A gente contratou um rapaz pra pôr as coisas de volta no lugar, né? Colocar o teto de novo. Ajeito cartonado o teto. Levantar a parede do quarto, né? Que vai ser essa parede aqui. Colocar as portas. Fazer o resto das coisas. Colocar o piso. Então, o rapaz que a gente contratou vai fazer esse tipo de serviço. Outro serviço de demolição. A gente está economizando praticamente, né? Com o Andrew fazendo tudo. Coitado. Ainda está da dói o bichinho. Está gripado hoje. Mas, mesmo assim, está aqui trabalhando. E ele também fez, essa semana... Andrew não para, né? Ele é tipo formiga atômica. Ele também fez, essa semana, mais essa estante aqui, ó. Eu falei pra vocês que ele ia fazer. Essa estante. A gente transferiu aquela parede pra cá, né? Como eu mostrei pra vocês. Com a mesinha aqui. E aí, ele fez essa estante pra gente colocar as tralhas. As coisas que estavam dentro dos quartinhos. Que a gente tinha lá. Então, tem muita coisa aqui ainda pra ir pro... Pra jogar fora. Essas coisas que a gente vai doar. Tem muita coisa ainda pra organizar. Tá tudo aqui, mas tá tudo desorganizado. Os DVDs. Tudo que estava no quarto, ele tirou e colocou aqui. De um jeito mais desorganizado. Então, eu preciso fazer a parte da organização. Comprar várias caixas dessas de plástico. Selecionar as coisas. Categorizar tudo. Etiquetar. Mas, tá tomando forma, viu? O porão já tá tomando forma. E tá tudo ficando bom. Daqui a pouquinho, a gente vai fazer um tour. Pra vocês verem o tour do porão já pronto. E aí E aí E aí E aí Obrigado.